Ah, eu adoro monte de show. Monte de show, vim da Sardiana. Monte de show, enquanto o seu beijo não vem. A gente tem uma TV, não é? E aí, como é que foi isso? Como é que foi a noite lá, não tem um encontro? Foi ótimo. Às vezes saiu-me lá, porque na verdade, tinha muita coisa legal. É, eu gosto disso. O ambiente estava mais agradável. Mais agradável. Muito mais. O barco estava muito fácil. É, lá no tempo todo é oficial. Será bastante sessor, hein? Agora o peixe pode até demorar, porque o dia chegou.